Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um vídeo abrindo a Wow Box pra vocês nesse mês. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, pra me ajudar e pra nossa família crescer. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que tá saindo vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde. Quando não vai ter vídeo, eu aviso lá no meu Instagram. Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, mas eu utilizo mais o Instagram e o TikTok, então já me segue por lá pra ficar por dentro de tudo e acompanhar tudo em tempo real. Pra quem não sabe, a Wow Box é uma caixinha de assinatura que você assina e todo mês você recebe produtos a mais do valor que você paga. Ai, já tô ansiosa. Não posso ver a nota ainda. Anote assim pro meu. Vai, vem. Vê a nota depois, pra ver se vê tudo bonitinho que tá na nota. Quer ajuda? Não, só agarrou no meu cabelo. Eu vou abrir devagarzinho pra ser uma surpresa. Como sempre. Mas eu acho tão bonitinho o jeito que vem lacradinho. Esse mês eu acho que é de amor. Mês do amor. Mês do amor. Eu nunca consigo abrir isso sem rasgar. Vou tirar a revista pra nós ver. Saber amar. Ah, teve um evento da Wow. Mas eu acho que não era todo mundo convidado. Senão eu ia. Mostrar? O... O da... O da... Ah. Não lembro se era todo mundo convidado. Mas eu acho que não. Eu não recebi meu convite. Pronto. E aqui tá os precinhos. Que você não me vê. Pra não ter uma noção do que pode ter chegado. Ah. Mas aqui... Tá tudo que pode... Vim. Então meu baby vai me ajudar hoje. E vai ficar com esse negócio pra... Achar. O ajudante do dia. A primeira coisa aqui. Que a gente já meio que visto. É... Flos, eu acho. Primer facial. Creme fixador pra maquiagem. Reduz rugas. E uniformiza a pele. 30 graminhas. Nossa, irmão, pequenininho. É isso. A validade até 2025. Nossa. Vamos ver o cheiro. É bom, mas eu não sei definir do que é. Parece o cheiro... O mesmo cheiro da caixa. Pequena magatela. De 57,90. Primer creme facial floss. Caríssimo. 57? 57,90 por 30 gramas. Supervalorização pra coma. Próxima coisa que eu tinha visto também. Só a embalagem. Ah, da Simple. Creme de pentear para cabelos cacheados, ondulados e crespos. Eu tava precisando demais de creme pra pentear. Elis, parece que adivinha, né? O que a gente tá precisando. Ouve meus vídeos e fala Nossa, cabelo acabado. Vamos mandar um creme pra ela. A hidratação, sedosidade, brilho e redução de frizz. Óleo de algodão, manteiga de abacate. Vou sentir o cheirinho agora. Eu tenho um... Eu já ganhei dessa marca um shampoo em condicionador. Que eu gostei e não gostando. Nossa. Cheirinho muito bom. Parece que eles creem que... Parece creme corporal, não parece? Sim. Todinho. Você achou o valor? About you? Olha o que é simples. Curse free cream. Gente, não estamos achando. Acho que é erro de revista. Mas tá bom. Se eu achar na internet, eu coloco aqui pra vocês. No vídeo. Safado. Já viu tudo que vai vir, né? Na nota. Se eu falar aqui, eu prestei atenção e tá emitindo. Ixi, eu acho que isso daqui, pela... Pelo formato do vidro, é um seno. Tadadadã. Suavizante de rugas, auxilia na redução de linhas de expressão. Tem ácido hialurônico e colágeno hidrolisado. Olha a marca. Satisfaindo. Não entendi o que é isso aqui. É um buster. Revitalizante. Foi especialmente formulado para amenizar rugas e linhas de expressão, minimizando os primeiros sinais de envelhecimento. Tamo chamando de velha, amor. Tô brincando. É o buster anti-age Satisfy, né? Porque aqui tem um serum e tem um buster anti-age Satisfy. É, o buster. E tá custando a bagatela de R$69,90. Só em dois itens aqui que a gente tinha feito. Esse já fez cento e poucos reais. Já pagou a caixinha toda. O cheiro é bom. Não é ruim, mas parece cheiro de creme também. Nada mais, a consistência é mais estranha. Parece ser lá no sabonete líquido. Ó. Dentro parece que a água tá suja, sei lá. Água de arroz. É, parece água de arroz, mas estranha. Mas o cheiro é bom, vamos ver, né? Esse produto é bom também. Lembrando que eu faço vídeo de teste, testando todos os produtos e falando a minha opinião. Primeiras impressões. Próxima coisa. Eu acho que tá acabando. Já foi quantas coisas? Três. Deixa eu ir. Põe aí. Tá passando com a metade. Hum, pequeno. Hum, eu vi esse pó no spoiler da Evina. É um quarteto translúcido de pó. Que vem... Eu não sei muito bem pra que serve, mas... Vem pó de quatro tonalidades diferentes. Aí parece que você mistura tudo junto. E fica top. Porém, eu entendi pra ter... Pra que ter várias cores, mas tá bom. Ah, eu adoro tirar esse plástico. Dá as uvalades. É satisfatório. Ai, que delícia. Deixa eu ver se não cai. Vou mostrar. Ó, dá pra mostrar. Olha que bonitinho. Vem roxo, branco, verde e azul. Aí depois tem que tirar esse plastiquinho aqui. Acho que eu não vou tirar agora, gente. Tá mó difícil. E eu acho que pó... Não tem muito o que cheirar, né? Não sei se... Seja na Cracolândia. Depende. Tá quanto, amor? Nossa, eu amei. A embalagem, ó, tem... Tem refletido. Ele mudou, ficou mudando de cor, né? Que reflete, é. Esse foi mais humilde. Esse custou só 17 reais. Coisa de maquiagem, sim, é baratinha mesmo. Ah, uma coisa de maquiagem. Gostei. Ah, eu esqueci de falar a validade disso daqui. Que legal. Tudo é vegano, gente. As parcerias deles é tudo veganas e não testaram em animais, graças a Deus. E eu não tô achando a validade disso. O que que eu procuro? Por favor. Do quarteto a validade... 2023. Dá tempo de usar. Porém, eu tenho outros pós pra usar na frente dele. Mas eu vou testar com vocês num vídeo de teste. Gente, não acham a validade do Buster. E aqui, ele tá na revista. Ai. Ganhou um espaço na revista. Então deve ser bom. E tá falando que pode utilizar duas vezes ao dia. Bora pra próxima coisa, que eu acho que é a última. Já, eu creio que vinhesse 10 itens. Porque é mais nada também, né? Ah, acho que isso daqui é uma amostrinha. Eu vou pegar a amostra primeiro. Ah, é da mesma que veio na última caixinha. E eu não testei ainda. Porque eu fiquei doente. Aí não deu tempo de testar a outra caixinha. Mas eu pretendo testar ainda. Atrasado? Mas eu vou testar. Esse nem tem o valor, porque nem a amostra. É, a amostra. É da Natura. Humor. Liberta. Acho que eu já vou sentir o cheirinho desse. E deixar o outro lacrado. Que aí eu consigo dar de brand. Pra quem comprando o meu desapego. Hum, é gostoso. Porque a gente tá gripado aí. Fica ruim, né? Eu gostei. Deixa eu ver a validade. 2025. Amo. As coisas tem que ter uma validade bem longa. Pra dar tempo de usar. Cheiroso, né? Sim. Próxima coisa. E última. Isso é um vidrinho. Da Duda e Tina. É um demaquilante. Acho que tem maquiagem e skincare, amor. Tem duas coisas de Duda e Tina, mas tem que ter um nome. É um cli 5. R$34,90. Nossa, demaquilante que é bom pra colocar na bolsa. Pra levar pros lugares que é pequenininho. Gostei, mas meu Deus. Tanto de demaquilante que eu tô ganhando ultimamente. É. Tem um monte de bananinha, né? Eu acho que é de banana. A validade é até 5 de 2025. Tô amando a validade dos produtos. Com alto poder de limpeza. Remove impureza sem prejudicar a hidratação natural da pele. Mantenha o equilíbrio. Limpa e hidrata a pele. Evitando o efeito rebote. Além de deixar a mesma com um toque macio. Só testando pra ver. Eu vou sentir o cheirinho. Mas esse demaquilante é diferente. Nunca vi. Quase que eu tô jogando um negócio no meu nariz. Tô sentindo o cheiro de nada. Mas parece que é gostosinha. Por causa que eu tô gripada. Vamos ver se acabou tudo. Acabou, sim. Eu vou deixar o valor total aqui passando na tela. Mas eu acho que de R$200 não passou. Não. Porque eu vi que os valores estavam bem abaixo. Os mais caros eram o creme pra pentear e o primer, né? Bem carinho. Sim. Tinha um que tava R$50, né? Eu acho que no máximo chegou uns R$200. Acho que no máximo se bateu R$200. Ou quase R$200. Porque tem um aí que já fez R$110, mais ou menos. Ou que foi R$50 mais R$60. Algumas assim. Então teve um que bateu bem alto. Vou deixar o valor passando na tela pra vocês. E foi esse vídeo. E esse daqui lembra um pouco de cheiro de banana mesmo. Sério? Não tô conseguindo sentir, não. É tipo uma manteiga de cacau que você passa nos lábios, só que de banana é diferente. É tipo uma manteiga de cacau que você passa nos lábios, só que de banana é diferente. É tipo uma manteiga de cacau que você passa nos lábios, só que você passa nos lábios.